E aí pessoal, Rick falando, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer um teclado que eu tava com muita vontade de testar É o melhor teclado que eu já usei até hoje, sinceramente É um dos melhores custos-benefícios que a gente encontra Ele é um pouquinho mais caro que os outros teclados Ele se encontra ali na casa dos 500 reais Mas ele é excelente em tudo que ele entrega Eu tô falando aqui do MaxFit 67 da Fantech E que teclado perfeito, ele é bom em construção As recaps, as funcionalidades, o switch usado aqui Tudo nele aqui é muito bom Eu testei aqui pra fazer review pra vocês Eu abri ele Eu pretendo também modificar ele mais pra frente Pra fazer conteúdo aqui pro canal Eu vou deixar o link aqui na descrição Pra quem tiver interesse de comprar Vocês podem estar comprando no meu link de afiliado Vocês estariam ajudando muito o meu canal a crescer E eu espero que vocês gostem do meu review que eu preparei aqui pra vocês E vamos lá Então vamos começar pelo unboxing A caixa é muito bonita E ela contém todas as informações importantes que esse teclado possui Como PCB hotswap que suporta switches de 3 e 5 pinos Ser wireless e suportar bluetooth E ter um dongle receptor de 2.4 GHz E muito mais Abrindo a caixa O teclado vem muito bem protegido Num plástico bolha enrolado umas duas vezes Pra garantir que fique bem seguro Ah, e eu peguei a versão branca Mas tem a versão preta também Aqui também temos um manual de instruções e uma carta Assinada pelo fundador da Fantech Embaixo temos keycaps e essas na cor azul Que já vou mostrar logo logo Temos um removedor de keycaps e de switches 2 em 1 Que isso é ótimo E muito mais prático que aquelas pinces E também muito mais seguro Por não riscar as keycaps e puxar os switches errados E por último Um cabo USB tipo C Branco em nylon Bem bonito e resistente Falando das minhas primeiras impressões É um teclado muito bonito mesmo E o perfil de 65% dele é perfeito Pra quem quer compatibilidade Mas ainda precisa usar as funções Como as setas Delete, PGA, PGA E vemos que tem um pequeno botão de volume Chamado knob Que fica muito bonito ali no cantinho do teclado Uma coisa que eu percebi É que o teclado é vendido como branco Mas ele não chega a ser branco Bem branco Ele é mais puxado pro creme Não deixa de ser bonito Mas fica o alerta pra quem tá procurando Um teclado bem branco Esse aqui é mais puxado pro creme mesmo Mas falando da qualidade desse teclado Ele é impecável Tudo aqui é de muita qualidade O corpo, as keycaps Os pezinhos de borracha Tudo aqui é de um plástico de excelente qualidade O corpo realmente parece que não vai quebrar com tanta facilidade Por ser um teclado gasket mount E com top mount Ele vai ter um pouco mais de borda Na parte de cima Que na minha opinião Fica um charme E parece que o teclado tem muito mais valor Outra coisa que eu vi É que o teclado não tem as laterais retas Na minha opinião Eu não acho tão bonito Mas isso ajuda muito na praticidade De segurar o teclado Ao mexer pra frente Pra trás Pros lados As keycaps usadas aqui São em PBT Em formato share profile E impressas em DAISUB Ou seja São keycaps com excelente qualidade Uma das melhores que eu já vi O teclado também tem um suporte Para esse tipo de keycap Por ser um PCB So facing Então o switch é virado pra cima E não causa interferência Na hora de digitar Com keycaps share profile A grossura dela é muito boa Pra fazer um som mais grave no teclado As letras e os números aqui Também são muito bem impressas Sem nenhuma falha Ou borrão E além do mais Na caixa tem mais algumas Keycaps azuis Para substituir o ESC O espaço E o ENTER E tem mais algumas opções De keycaps Para substituir o Windows Por o Command Para usuários de Mac Falando do knob de volume Ele é feito de alumínio E pintado em dourado Então ele tem um toque bem legal E até que ele é bem pesadinho Ele não é apenas para volume Mas você pode customizar um macro Para outra função da sua preferência Na parte de baixo Temos pezinhos de borracha Espalhados pelo corpo E também tem o perfil alto E o perfil baixo É muito confortável usar Qualquer um dos dois modos E também tem um grip muito bom Em ambos os modos O RGB aqui é bem legal Tem vários efeitos Que você pode trocar Usando as teclas Que o manual informa Que na maioria das vezes É padrão Para todo o teclado O RGB é bem forte E fica ainda mais bonito Por ser um plate branco Com as keycaps brancas O software Eu não consegui fazer pegar Mas caso a Fantec arrume isso Eu informo nos comentários A funcionalidade de wireless É muito boa Com o dango receptor Infelizmente Eu não consegui testar Com o Bluetooth Por não ter uma coisa Para me conectar Mas o receptor wireless É bem bom Eu até testei ele Bem longe do computador E ele funcionou Que é uma beleza Para uso diário Como mexer na internet Ou trabalhar Ele é muito bom Eu até joguei algumas partidas Com o teclado sem fio Mas ainda sim Recomendo usar com fio A não ser que você Jogue mais jogos de campanha O conector do cabo USB tipo C Aqui é bem firme Você sente que ao conectar Você precisa fazer Um pouco mais de força E para tirar o cabo também O cabo realmente Fica bem preso E falando do cabo Do Maxfit 67 É um cabo de nylon branco Bem bonito E bem resistente Que tem um metro e meio De comprimento Na minha opinião Ele é meio pequeno E ele também é meio duro Nos primeiros dias de uso Mas ele vai soltando Com o tempo E agora Indo mais a fundo No teclado Para falar um pouquinho Melhor dele É um teclado Hot Swap Então você pode Customizar do jeito Que você quiser E começando pelo Switch Que são Gatron Milk Yellow Que é uma versão alternativa Dos Yellow normais Com algumas especificações Diferentes Nada muda no peso E na atuação Mas sim Nas houses Que é mais esbranquiçada Como já diz o nome Milk Ele não tem uma diferença Em comparação Com os Gatron Yellows normais Que tem aqui Que são mais molengas Nos Stain E as molas São um pouco mais barulhentas Aqui no Milk O Stain É bem firme E não consigo ouvir Nenhum barulho De pink Nas molas Mas apesar de ser A mesma força E atuação Eu senti um peso a mais Mas não sei Se é a sensação Do teclado Eu abri um Switch Aqui para ver E parece que ele Tem uma pequena Lubrificação no Stain Mas nada mais que isso Ainda pretendo Dar uma lubrificada Melhor neles Para ver se melhora mais ainda Falando dos estabilizadores Eles são bem decentes E tem um som Muito bom em estoque Dava para ser melhor No espaço Por exemplo Parece que a tecla Enrosca um pouco Mas o Shift Backspace E Enter São muito bons Por padrão Ainda pretendo Melhorar eles Também relubrificando E se eu achar Que eu devo fazer Mais alguns mods neles Eu também vou fazer Eu resolvi abrir o teclado Aqui para mostrar para vocês Como é por dentro É bem fácil De desmontar ele Eu tirei a ski cap Tirei os parafusos De trás do case Tirei o top case Desparafusei o plate Na parte de baixo E aqui também Tem que tomar cuidado Na hora de tirar O fio da bateria E já vemos E já vemos que tem Uma espuma Por baixo Que já ajuda A melhorar o som Também tem uma bateria Ali que segundo A Fantech É de 4000 mAh E pode durar 70 horas Com RGB ligado E 240 horas Com RGB desligado Isso quer dizer Que eu vou ter Bateria quase infinita Desparafusando O plate Do PCB Já vemos aqui Que tem um plate Fora Para abafar o som Ele é bem grosso E mede cerca De 3mm De grossura Isso ajuda muito Mesmo com barulhos Metálicos Ou de plástico O plate Eu achei que ele Vinha meio tortinho Mas como ele fica Por meio de tanta coisa Meio que a gente Não sente que ele Está torto E o som Não fica ruim E por último O PCB aqui É muito bem acabado Com os sockets Bem finalizados E também tem a boca Dos pinos apertados Para não ficar Os switches soltos O PCB aqui também Está de parabéns Então é isso gente Eu montei ele todo De volta E pretendo fazer Um vídeo separado Modificando ele Melhorando algumas coisinhas Como os estabilizadores Lubar o Swiss Para ver se tem Alguma diferença E principalmente Trocar as keycaps Que apesar de gostar Muito dessas keycaps Aqui Eu vou trocar elas Para dar um charme A mais E para um vídeo De modificação Ficar mais bonito Me digam nos comentários O que vocês acham Do teclado Porque para mim É um dos melhores teclados Na faixa de 500 reais E um dos melhores 65% Que você pode comprar hoje Se você gostou do vídeo Deixe um like Se inscreve no canal Para mais conteúdo Sobre teclados mecânicos E periféricos gamers Me siga lá Nas redes sociais Para saber os spoilers Dos próximos vídeos E agradeço A todo mundo Que ficou até aqui E até a próxima E até a próxima E até a próxima